TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silky. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silky Uniformes. Venha para o lugar certo. 3, 5, 2, 4, 82, 21. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Olá, uma segunda-feira, dia 17 de junho de 2019, mais um TV Esporte no Canal 4. TV Esporte, você sabe, sempre no ato e no fato. Uma boa e abençoada semana a todos os nossos internautas. E vamos então com o que aconteceu nesse final de semana. Nós, no domingo que passou, a nossa reportagem esteve acompanhando o segundo torneio de inverno na localidade do Salto do Rio Bonito, interior de Porto União. Um local muito bonito, aprazivo e aconchegante, onde aconteceu então um festival de torneios. Torneio de futebol 7, feminino, livre, no caso foi um quadrangular, quatro equipes. E masculino, livre, torneio de bola 8 e também torneio de truco. No futebol 7, que é a principal que nós acompanhamos, no masculino, livre, compareceram apenas dez equipes, dez equipes inscritas com quatro reinscrições. Então, primeiro, tivemos um amistoso veterano pela manhã, onde a equipe do Gera Santa Cruz venceu o Salto do Rio Bonito por seis a quatro. Aí, a seguir, o quadrangular feminino de futebol 7, com as seguintes equipes. Salto do Rio Bonito, Cerne, Erbateira Rosbras e Tamo Junto. Essa equipe do Tamo Junto que sagrou-se a vencedora, foi a campeã. Ao meio-dia, aquele almoço sensacional e delicioso, preparado pelo Amarildo Milk e sua equipe de trabalho. Às 13h30, início dos torneios, com atenção no futebol 7, com dez equipes inscritas. Esperava-se mais, mas a crise está por aí, esse negócio todo. Mas, enfim, aconteceu o torneio. E as equipes que apareceram foram as seguintes. Real Reumatismo, Cerne, Real RDA, Dalgalo, Rio dos Pardos, Independente, Primavera, São Pedro, Moleques da Vila e Osquera. Colocação final, então, do torneio. Quinto lugar, coube a equipe do Cerne. Quarto lugar, São Pedro. Terceiro lugar, Real RDA, o que é o time do Cal. Segundo lugar, Independente e primeiríssimo lugar, campeão, Rio dos Pardos, que sagrou-se bicampeão. Foi campeão do ano passado, no final do ano, e agora, mais uma vez. Uma bela equipe de futebol, sem dúvida nenhuma, com Leandro, Alexandrine e companhia limitada. Arbitragem de Marmita, Tico, o Mauro Carroceiro e também querido. Sem nenhum cartão vermelho. Pouquíssimos cartão amarelo, uma disciplina muito boa. O pessoal jogando bola, isso que é importante, né? Então, foi a nota 10 para o pessoal nesse sentido, né? Então, como sempre, fizemos algumas fotos, né? Imagem do local, local muito bonito, como disse. Foto das equipes veteranas, foto da equipe feminina, esse negócio todo, né? E aí, o principal, que foi o torneio. Só que não fizemos, não acompanhamos, que terminou no escuro, por volta das quase 19 horas. Então, aí, a entrega da premiação, esse negócio todo, foto da equipe campeã, entrevistas e tudo mais. Vamos conferir na tela do Canal 4. Está no torneio, até com o escuro, o torneio aqui no Salto do Rio Bonito. 14 equipes participaram e Rio dos Partos, mais uma vez. De campeão, falo com o craque Leandro. Leandro, mais uma conquista, hein? De campeão. Com certeza, né? Mais esse torneio, bastante qualificado, com bastante equipes, né? Hoje, conseguimos aproveitar as oportunidades que tivemos. E o time unido, aí, conseguimos mais um campeonato, mais um torneio, aliás. É isso aí, a equipe bem forte, unida e vamos para o próximo, né? É, mas tem competência também, né? Com certeza, com certeza. Aproveiteu muitas oportunidades que nós tivemos. E você ainda joga com o teu irmão, o Marcelo? Ah, sim, o Marcelo, com certeza. Hoje, depois de fazer uns dois gols agora na final, né? Conseguimos ganhar os gols da equipe. Ah, fez dois gols na final? Porque eu não vi, estava escuro, né? Sim, com certeza, acabou de noite, né? Mas, assim, agradecer também, né? Eu acho que desde os juízes que vieram aí, excelente arbitragem, assim, Nicolau, sempre acompanhando nós aí. E é isso daí, né? Com certeza. E aqui no Saldo do Brimundi, indiscutivelmente, é um local aprazível e bom de participar, né, Leandro? Sim, com certeza, né? Sem problema nenhum, né? Sim, com certeza. Acho que quem vem aí, sempre vem para o próximo, né? Agora, esperar o próximo, na hora de ano aí. Então, tá, mais uma vez aí, se Deus quiser, tá com saúde aí, sempre participando, né? Parabéns. Obrigado. Nós agradecemos. Irmão para irmão, né, o Leandro, agora o Marcelo. Marcelo, inclusive, disse que fez os dois gols, né? Eu não vi porque estava escuro. Como é que é fazer gol no escuro? Mas, olha, eu acho que é mais fácil para a gente, né, do que para o boleiro, né? O boleiro, muitas vezes, tem mais dificuldade do que a gente, né? A gente consegue ver a rede. Eu acho que é muito mais fácil para nós do que para o boleiro. E campeão, né? Com certeza. Conseguimos mais uma boa campanha com bastante time bom e conseguimos, sei, com a vitória, né? O time jogou junto, conseguimos ganhar todas dentro de campo, né? E o que importa é a união, né? E a festa depois que nós vamos fazer, né? O mesmo grupo do final do ano, é isso? Isso, é o mesmo grupo. Exatamente. Até deu uma coincidência. O último gol foi do Jeff e novamente ele terminou o campeonato fazendo gol. Então, parabéns para vocês e agora é esperar o final do ano, né? Isso, vamos esperar o final do ano. Vamos estar indo de novo, hein? Beleza, obrigado. Agradecemos também a organização aí do Amarildo aí e todos vocês aí que estão incentivando esportes. É isso, o Golfo chegando aí. Vai entregar o profeio de tricampeão à equipe do Rio dos Parques. A equipe do Rio dos Parques, aí. Vou convidar o meu pai e o Calopo, viu? Que é o que fazer a entrega aí, tá aqui para ouvir o meu pai. Parabéns, o primeiro lugar aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até aí. Bom dia, dê-meu. Valeu, professor. 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 Converso com o Dirceu, marmita, chefe da arbitragem, o Joacino, que não pôde comparecer, mas esteve aí. Ele, o Tico e o Guirino apitaram com muita qualidade e, na verdade, foi um grande torneio e, mais uma vez, encerrado com chave de ouro, né, Marmita? Com certeza, Nicolau. Eu tenho que agradecer as equipes, né, o organizador, pela disciplina. Você vê que não teve nenhum campeão vermelho. Valeu, parabéns, o Amarildo, a comissão aí que fizeram o torneio. E nós apitamos, a gente sabe, né? E também parabenizar você, Nicolau, que também está sempre cobrindo aí, né, o esporte do interior aí. Tanto de parabéns e a comissão, o Amarildo, o pessoal que começou o torneio e terminou sem nenhuma lesão, sem uma briga, sem nada. Então, parabéns para vocês, tá bom? Ok, muito obrigado, Nicolau. Peço agora com o principal organizador do torneio, o meu amigo Amarildo. Amarildo, estava numa expectativa, não foi igual o ano anterior, o segundo torneio de inverno, mas, de qualquer maneira, deu bom, sem dúvida nenhuma, e tenho a impressão que você também, na sua opinião, deu ok, sem problema nenhum, tranquilo, a quantidade de equipe está bom? Obrigado, Nicolau, pelo patrocínio, o Canal 4. Não, a expectativa era maior, né, mas na crise que, na situação que o país passa, a gente tem que entender, né? Mas, eu agradeço por todo o pessoal que passou hoje, que veio aqui, eu não tenho o que reclamar, não. Porque se você não tomar frente, você não, se hoje em dia, eu penso assim, se você não ariscar, você não sabe se vai dar certo. Como pode dar forte e fraco, como teve torneio bom aqui, sendo a expectativa foi fraca, mas deu. Mas está satisfeito? Independente disso, eu só tenho que agradecer a todas as equipes que participaram, e o apoio do Canal 4 aqui, porque sem eles... E, Amarildo, dia 6 de julho, parece que tem uma festa junina, a julina, né, é isso? É, dia 6 de julho, a base desse torneio hoje foi mais para a divulgação da festa junina. Dia 6 de julho, festa junina aqui, no Salto do Rio Bonito. E a fogueira já está pronta, inclusive. A fogueira está pronta, 10 metros de altura, está prontinha, e o torneio foi mais em divulgação dessa fogueira, da festa junina. E agora até o final do ano, né? Até o final do ano. E aproveita então, já... É, até o final do ano, tem mais aí o torneio aí. Aquele é o tradicional, né? O tradicional de final de ano mesmo. E o do inverno foi mais para chamar o pessoal mesmo. Então parabéns mais uma vez da nossa reportagem, viu, Amarildo? Obrigado, Nicolau, pelo apoio aí, o Canal 4 aí, e conto sempre com vocês. Portanto, foi aí então, mais uma vez, parabéns ao Amarildo, parabéns às equipes que compareceram, uma festa no interior. E vocês sabem, Canal 4 sempre no ato e no fato. Buscando e informando notícias, né? Sempre em nome dos nossos anunciantes. E eu sempre termino, tudo posso naquele que me fortalece. Um grande abraço a todos e até terça-feira. TV Esporte, com Nicolau Onesco. Oferecimento. Distribuidora de bebidas Cordeiro. Sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo. De shopping, spoiler e birbal. Faça o seu orçamento. 3522-3529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral. Balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522-1135. Nova Tec. Loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39. Centro de União da Vitória.